Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Achigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, inciso 2, perigo de vida, inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função, inciso 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, inciso 2, enfermidade incurável, inciso 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, inciso 4, deformidade permanente, inciso 5, aborto, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta, morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena, de reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 sexto a 1 terço. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Inciso 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1 terço, se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste código. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa ou disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, Pena, detenção, de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1 terço. Parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1 terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12º. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1 sexto a 1 terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Parágrafo único. § 1º Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º Se resulta morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º As penas culminadas neste artigo aumentam-se de 1 terço, inciso 1, se o abandono ocorre em lugar ermo, inciso 2, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, inciso 3, se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134 Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º Se resulta morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A exige cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo à vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Parágrafo 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º Se resulta morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º Aumenta-se a pena de 1 terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4 da rixa. Rixa, artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Calúnia, artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º Admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se, constituindo o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Parágrafo 2º Inciso 2º Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. Parágrafo 3º Inciso 3º Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2º No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Parágrafo 2º Se a injúria, consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141 As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido, inciso 1, contra o presidente da república ou contra chefe de governo estrangeiro. 2, contra funcionário público em razão de suas funções. 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 4, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo 1º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. 2, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se em triplo a pena. Exclusão do crime. Artigo 142 Não constitui injúria ou difamação punível, inciso 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação que lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143 O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dá-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144 Se, de referências, alusões ou frases, se inferem calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145 Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste código.